É igual, o dó não é menor, né? É o final da frase. A Elane faz pedal, né? Faz pedal. Se ela quiser, não sei. Procura um pouquinho mais, pessoal. Aí, aí tá bom demais. Aí é o sonho. É diferente, faz pedal do que fabrica pedal. É, também. Ou não. Aí não dá pedal, né? Ou não dá pedal. Vamos lá. Um, dois, três, um. Um, dois, três, um. Um, dois, três, um. Um, dois, três, um. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto